Você agora é um lojista de imóveis, é um varejista que tem uma loja grande que vende vários produtos aí na sua cidade e a sua venda de Sky não está muito bem, ou de repente a sua venda em geral, tem poucas pessoas visitando sua loja. Um lojista fez isso, depois a gente replicou para outros lojistas e vem dando bastante resultado. O que acontece? Às vezes o cliente ele não tem condição financeira ou condição de transporte para ir até a sua loja. Ele mora numa zona rural, ele mora numa zona distante da sede da cidade e ele não tem condição de ir até você. E aí o nosso lojista parceiro contratou algumas vans ou táxis e esses táxis, essas vans foram até os povoados anunciando que quem quisesse ir para a cidade resolver alguma coisa e visitar a loja, a loja desse parceiro, estaria tendo sua passagem gratuita, ida e volta gratuitamente. Essas vans, esses táxis levavam os clientes diretamente para a loja do parceiro, lá o parceiro recebia com água, suco, um pãozinho de queijo, um café, algo bem simples, mas algo que encantava os clientes quando chegava na loja. E aí os clientes começavam a ver as promoções, né? Tinha uma equipe de vendas ali preparada para mostrar para eles as condições, as promoções que tinha na loja. Resultado, a loja passou a ter muitos clientes e você sabe que quando uma loja está com movimento bom, chama outros clientes que estão passando na rua e vê o que é aquilo ali. Deixa eu entrar. E ele teve resultados fantásticos, pequenos investimentos, mas que fazem muita diferença, né? Não adianta você ficar aí reclamando, dizendo que o seu negócio está ruim, que a coisa não está andando, se você não faz nada para resolver. Você tem que focar naquilo que depende de você. Haja como esse lojista fez. Vai lá, traz o cliente até a sua loja, busca o cliente, oferece um diferencial para ele.